Muito obrigado, Sra. Presidente. Confesso que não tinha ficado com a impressão que os 4 minutos iniciais eram uma manutenção extraordinária da modalidade do regime anterior. Vou tentar ser breve. Dizer, em primeiro lugar, que é fundamental, aliás, subscrever praticamente na íntegra a intervenção do Sr. Deputado Luís Soares, é fundamental perceber-se que estamos numa Comissão de Negócios Estrangeiros e que no âmbito desta Comissão é suposto e é devido que as matérias tenham, como aqui se vê, este apoio e acordo transversal. É o que sucede nesta matéria e, portanto, a posição agora manifestada pelo Partido Socialista, naturalmente que a acolhemos de um modo muito positivo. Foi esse, naturalmente, o objetivo do PSD, ao apresentar este requerimento, é, tal como tive a ocasião de dizer na intervenção inicial, pugnar pela passagem desta unidade operacional para Instituto. Dizer, pegando nas últimas palavras, é muito breve, do Sr. Deputado Luís Soares, que, de facto, sem prejuízo do orgulho que ambos temos, Sendo de Guimarães, em que esta unidade tenha tido essa decisão incomum em 2014 de não ser colocada na capital do país, a verdade é que também não podemos permitir que se confunda esta matéria com uma questão local ou de alcance meramente local. A questão é manifestamente nacional. Aliás, tivemos a ocasião de ouvir aqui, tivemos a ocasião de ouvir aqui algo que não estamos habituados a ouvir, que é Portugal a afirmar-se internacionalmente como exportador de ciência e exportador de conhecimento. Isto não é habitual nós ouvirmos isto noutros patamares e ao fazê-lo neste patamar em particular e com esta unidade, isto, de facto, deve-nos orgulhar como país. Termino com duas ou três perguntas muito breves, que é, indistintamente ao Sr. Reitor ou à Sra. Diretora, como entenderem, eu ouvi falar em projetos com o Banco Mundial, com a Unicef, com a Unesco e com a Comissão Europeia e, sendo possível, na parte final, se os pudessem concretizar, porque são, de facto, organizações da maior relevância. Ouvi falar também em projetos com governos e eu queria pedir que concretizassem, esta é a segunda pergunta, relativamente aos países, língua oficial portuguesa, os projetos que eventualmente existem. E, para terminar, perceber o impacto humanitário no sentido do contributo para a capacitação dos seres humanos e para o reforço dos procedimentos democráticos que esta unidade operacional e o seu trabalho, que, como sabemos, este trabalho é no âmbito da Unidade das Nações Unidas e, portanto, segue os objetivos das Nações Unidas, não objetivos próprios, e, portanto, qual o alcance humanitário e de reforço de procedimentos democráticos dos projetos que têm levado a cabo. Muito obrigado, Sra. Presidente.